O governo decide suspender ricas, processo de aprendizagem e a escola Sira Iretili também identifica estudantes na Inlima Nulo e a escola Balum infetada com o Covid-19. Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia Rateten, razão suspender ricas, processo de aprendizagem e a escola no exame segundo período, Tambafon Lalaixne identifica catac, alunos Sira Iretili Laran infetado com o Covid-19. A gente tem que fazer uma decisão e suspender provisoriamente o processo de ensino-aprendizagem presencial, não é só o exame segundo período, Tambafon Lalaixne identifica catac, Covid-19 e a escola do Buquida, Nebeke Makaste, Então, forçosamente, depois de fulano ir roubá-lo, fulano ir de um semana, ele reativa o processo de ensino-aprendizagem, Então, tem que fazer uma decisão, não é, pronto. A gente tem que fazer uma decisão, não é, mas a situação obriga, ele precisa fazer uma decisão, não é. Então, o Alceide também vai, ele 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 vai. a escola, a cidade, a escola e a escola. A escola precisa ter uma escola, detecta positivo na lima nula. A escola e a escola. A escola é a escola, a escola implementa medidas protocolas de ato a vez. Antes, a escola, check a temperatura, usar máscara, a distância vai ver. afinal, detetado basicamente de Manolo. Na escola Nebequita, até na Cataco, rigoroso, deve ter a escola Cira Ciro, onde está. Durante o período de suspensão, estudante Cira estuda matéria resumo Cira Nebemac, Ministério da Educação e Juventude faz o nome da diretora Escola Cira e a semana que o Toc não continua a estuda, lhe rússia online. E a escola Lubequita, que é a luta no exame segundo período, está pronto, Ciro Nebequita. Entretanto, pronto, nessa Ciro de Impressão, estamos fazendo o resumo Cira Nebequita e está continuando a fato que hoje tem a batida online, ensino a distância. Pronto, e a semana ruana, e tal é todo. Período de suspensão para o processo de aprendizagem implementa Rahu Ruciloron Sanlu Resinito, Toloron Tolunulo Resinida, Fulanagusto Tinané. O processo de aprendizagem se reativa ricas, a foi e a uma resultado avaliação na informação Rússia Ministério Saúde ou parecer Rússia Centro Integrado de Estão Crise no mostro de autorização Rússia Ministério da Educação, Juventude e no Desporto. Quando o estudante Nain Limanulo Rússia Ministério da Educação, o caso de Nain Limanulo não cumpre o auto-isolamento no controle do Rússia Ministério Saúde. Centro Integrado de Estão Crise Toloron Sanlu Resinito, Fulanagusto, registro caso Fon, Nain Limanulo, deteta e edile, e a horas ruana, no Resinhat, basic atos rua, caso ativo, Rihun Ida Resin, caso recuperado, Rihun Walu Resin, cumulativo, caso confirmado, a mutu, Rihun Sia Resin. Laura da Cruz, Osvaldo Amaral, Zémen.